Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. As estrelas permitirão que você aproveite ao máximo os prazeres que estão ao seu alcance. Você deve recarregar suas baterias na solidão e refletir. Você também ganhará energia moral a longo prazo. A sorte está do seu lado e aumentará a sua confiança e a das pessoas ao seu redor hoje. Você está em boa forma, continue trabalhando duro em sua dieta e tudo ficará bem. Seus pensamentos se voltam automaticamente para os aspectos mais sérios da vida. Dê um tempo a si mesmo. Você estará em ótima forma. Tudo o que você precisa está preparado para as consequências de seus excessos e ter uma abordagem mais equilibrada para a produção de energia. Humor. Opte pela verdadeira cumplicidade. Se você for mais seletivo com o ambiente ao seu redor, terá sucesso em seus relacionamentos. Não deixe que os outros o manipulem e não se sacrifique pelos outros. Olhe além das aparências. Agora é a hora de iniciar uma nova atividade. De começar algo novo. Seja ousado. Amor. Siga seu instinto e escape com seu parceiro. A rotina não lhe servirá bem e criará barreiras ao seu afeto. É um amor que é cúmplice e apaixonado ao mesmo tempo. Além da trilha batida. Sua necessidade de progresso e transcendência é fundamental para você hoje. Você está arrastando seu parceiro com você sem resistência. Você hipnotiza facilmente sua presa. Você está sendo conduzido por sua libido, que o leva a excessos sensuais. Deixe as decisões de longo prazo para depois. Dinheiro. Você terá a chance de ter suas ações reconhecidas. Não duvide de si mesmo. Você terá dificuldade para ser paciente quando se trata de administrar seu orçamento. Você precisa se concentrar. Agora é a hora de se aprofundar em sua percepção pessoal de segurança e buscar alianças comerciais ou financeiras. Trabalho. Você não terá medo de entrar em alta velocidade. Você tem um desejo enorme de realizar um trabalho importante. A sorte estará do seu lado se você tiver um relacionamento profissional. Este é o momento ideal para estabelecer contatos. Pouco a pouco, um equilíbrio está sendo estabelecido. Você está estabelecendo bases positivas no trabalho. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.